A Casa Lotérica representa a Casa Lotérica, eu tenho certeza que você já passou numa hoteleria também, e vamos precisar poder de você lá no Senado. Pode contar comigo, meu mandato vai estar à disposição de vocês, meu gabinete, que eu puder usar da minha representatividade a favor da classe de vocês, contem comigo. O Brasil, o Brasil de Minas Gerais, conta a sua participação. A Casa Lotérica é um serviço de almoçar tempo, de pagamento de auxílio brasileiro, todo mundo justo pra cá, os empresas consignaram a nossa comissão. Pode contar comigo, pode contar com o senhor. O gabinete é de portas a todos. Obrigado, um grande abraço.